Olá, bartender! Eu, Mário Ramalho, estou aqui hoje para preparar um coquetel para você que tem um equilíbrio entre doce, azedo, amargo. Ele é um coquetel da década de 50 e o nome dele é Paloma. Paloma, que traduzindo em espanhol, significa pomba. A gente não tem muitas informações consistentes sobre a história ou a origem ou quem foi o criador desse coquetel Paloma. O coquetel Paloma é muito famoso no México, diria até mais do que a própria Margarita. Naturalmente, os mexicanos utilizam tequila e misturam com muitos ingredientes e criam vários coquetéis com tequila. Mas você tem registros ali que em 1955 foi importado dos Estados Unidos para o México o primeiro refrigerante de grapefruit. O coquetel Paloma vai tequila, o coquetel Paloma vai suco de limão e vai grapefruit, que muita gente conhece como toranja. E mais ou menos em 1970, você tem uma marca sendo colocada de um refrigerante de toranja chamado de La Paloma. Então, você começa a ter uma conexão misturando o refrigerante de grapefruit com a tequila. E aqui eu vou preparar ele em duas versões e você adapta da forma que for mais fácil, mais prática de você conseguir fazer na sua casa. Aqui agora eu vou usar um copo alto, bastante gelo no meu copo. Eu vou usar 50 ml de tequila. Aqui eu estou usando tequila prata. Pode usar uma tequila envelhecida, repousada. 50 ml de tequila nessa receita que eu estou usando. 5 ml apenas de suco de limão. Uma pitada, uma pitada de sal. Mário, sal no coquetel? Sim, o sal ajuda a harmonizar, equilibrar e realçar esses sabores. E agora eu vou vir com soda refrigerante de grapefruit. Levemente eu vou misturar os ingredientes. Posso completar um pouco mais de gelo. E uma fina fatia, uma rodela aqui de limão. Vou pôr uma meia lua de limão no meu coquetel. Simples, prático de fazer. Primeira versão do Paloma, tá? Geralmente essa versão você encontra ali na Iba. Usa essas proporções. Agora na segunda versão do meu coquetel, eu vou preparar de uma forma que particularmente eu prefiro, tá? Então, copo alto. Primeiro, eu não vou colocar o sal no coquetel. Eu vou colocar o sal na borda do copo. Eu utilizo muito aqui o sal grosso. Eu prefiro do que usar o sal refinado. Eu acredito que o sal refinado em alguns coquetéis, a percepção de salgado é muito maior, né? Ele dilui muito mais fácil. Enfim, eu prefiro usar o sal grosso. Só que aqui eu coloco no moedor com grau de moagem baixo, né? Pra gente poder ter um sal ainda grosso, não tão refinado, como seria já o sal no mercado que a gente acharia, né? Então ele fica ainda alguns flocos de sal. Primeiro passo, eu vou pegar o limão, vou cortá-lo aqui. Tá? Você pode cortar da forma que você preferir. Eu gosto de tirar uma lua um pouco mais grossa pra fazer esse trabalho. Com o copo na minha mão, eu vou passar na borda do meu copo esse limão. Bem gentilmente, tá? Só na borda do copo. Mais ou menos na espessura de um dedo, é o que eu encosto no meu copo. E direto aqui agora, eu vou encostando com o copo na horizontal, formando uma crosta. Por que que eu não faço assim, né? Por que que eu não faço assim? Nesse coquetel, eu prefiro que fique por fora. O pessoal vai encostar os lábios e vai sentir o salgado. Ela não vai precisar misturar necessariamente com os ingredientes. E aí você vai circulando todo o copo pra montar essa borda. Eu gosto desse estilo de borda. Como se fosse um flocos de neve um pouco mais larga. É comum, você já deve ter visto também em outros vídeos, quando eu utilizo o bordeador de margarita. Onde a gente mergulha aqui no suco de limão e passa no sal. E fica uma borda mais perfeitinha em cima. Também é muito bacana. Eu gosto de fazer pra taças, também dá pra fazer pra copos, né? Então, por exemplo, eu poderia aqui virar no meu suco de limão e passar no sal, formando uma borda superior. Mas pra essa proposta de coquetel, eu gosto desse estilo de borda. Uma borda um pouco mais larga em volta. Agora eu vou colocar o gelo no copo. É importante tomar bastante cuidado. Pra não estragar a decoração. 40 ml de tequila nessa receita. Na outra eu tinha utilizado 50 ml. Eu vou pôr um pouco menos. E agora você pode falar assim, Mário, eu não tenho suco de grapefruit. Então, eu não tenho a soda, não tenho o sifão. O que que eu posso fazer? Então, nessa receita eu fiz um trabalho diferente. Eu vou utilizar o xarope de toranja. Xarope de grapefruit. Ele pode ser diluído e preparado um suco. Então, foi isso que eu fiz aqui. Então, eu vou te dar duas opções. Ou você faz o suco direto da toranja. Então, se você fizer o suco direto da toranja, você vai precisar de 40 ml de suco de toranja. Só que você vai ter que colocar 10 ml de xarope de açúcar. Eu já ensinei aqui como fazer um xarope de açúcar. Quando eu utilizo direto o meu xarope de toranja pra fazer o suco, ele já tem bastante dulçor. Então, eu não vou colocar nessa receita os 10 ml do xarope de açúcar. Por quê? Porque o meu suco já ficou doce. E eu tenho também suco de limão. Pode falar, Mário, eu não tenho dosador. Eu não tenho um dosador na minha casa. Então, o que eu posso fazer quando eu não tenho? A gente vai utilizar aqui a técnica de free pour. Então, se eu quero 40 ml desse lado e 20 ml desse, a gente simplesmente vai fazer assim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 20 ml de um lado, 40 ml do outro. Agora, a gente vai vir com a carbonatação. Então, eu já tenho suco, já tenho tequila, já tenho suco de limão. Vou vir com água com gás, caso você não tenha na sua casa. Posso utilizar a bailarina pra dar uma leve misturada nos meus ingredientes. Na outra receita, eu utilizei o limão como guarnição. Nessa receita aqui, eu vou utilizar a toranja. Uma meia lua de toranja no meu coquetel. Terminando assim, uma outra versão de paloma. Dica rápida. Você pode utilizar um canudo em casos assim. Por quê? Tem pessoas que não gostam de sal no seu coquetel. Eu acho interessante adicionar um canudo. Por quê? A pessoa pode experimentar um local do coquetel com o sal. Se ela gostar, ela continua. Se ela não gostar, ela vai direto para a opção do canudo. Tem bartenders que também fazem o seguinte. Metade da borda ele coloca sal, metade ele não coloca. Também é uma outra dica, é uma outra opção para você tomar. Um delicioso coquetel que é muito famoso, fácil de fazer, bem refrescante. Em comparação à margarita, ele é uma pedina mais suave para você degustar e tomar por mais tempo. Uma bela mistura de doce, azedo e salgado. Bons drinks! E aí E aí